Música Desentendimento no almoço e a sala plenária segunda-feira, né? Banheira bancária tolo, PLP, Conto, Freitlin, Haruka vice-presidente, Mariana Zelina Sarmento, tenta prensa e cadeira presidente, Parlamento Nacional, ato lidera plenária e a segunda-feira, né? Mãe becadeira, né? Durante, né? Atual presidente do Parlamento, Arão Núetor, roda lidera plenária. Tamba deputado será bancada a Senerte, em trompe, nola autoriza vice-presidente Anzela Zelina Sarmento, patura cadeira presidente do Parlamento atual, né? Né? Eleito, se deputado coligação, aliança, mudança parlamentar, a MP, composto, o CPLP, Conto, no Senerte Rássic, né? Durante, cadeira, maioria e a coligação, roda, rarores, governo da UALU. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Mariana Zelina, explica, bancada todo o seu processo, deputado Sira, bancada a Senerte, tu é dala um legal, tamba, tá, cadala, não intervém, vice-presidente, plenária, segunda-feira, né? Mas que lei é convocação, reunião líder bancada e semana coto, pode preparar a agenda para a plenária semana, né? Mariana Zelina Sarmento, explica, regimento do Parlamento, artigo, artigo, senhora, senhora, número 1, no artigo, pronúncia, número 1, da IHA FODALAN BA VICE-Sira, ato lidera plenária. Regimento artigo 16, número B, quando a destituição do Presidente do Parlamento União, na BADHAN KATAK, cinco dias, presidente, obrigatoriamente, convoca a plenária, ato, lori, a debate, agenda, NBMK, maioria deputada Sira, ato, na requerimento, BA Presidente do Parlamento. Agora, Sira Dihankatak, Vice-Presidente Sira, la belle lidera, tamba, regimento, la preve, e regimento Dihankatak, presidente, precisa, delega competência, maqufoy, vice-sira, a belle halau canari, dané. E regimento, artigo 14, número 4, ro, artigo 22, número 1, ruane, conjuga malu, kata, e artigo 14, ateta Dihankatak, banheira, Presidente do Parlamento, ira impedimento Roma, ira nabás, se substitui Russe, vice-presidente Sira. Artigo 22, mosateta Dihankatak, vice-presidente Sira, se substitui Presidente, rotativamente, banheira, Presidente, ira falta, ou impedimento Roma. Sira Kair, faliba, artigo, competência, presidente, artigo 22, número 3, nebe Dihankatak, banheira, vice-presidente Sira, ato, representa, Parlamento Nacional, precisamente, retan, delegação Russe, Presidente do Parlamento. Artigo, a linha da linha, não é a significação, dirige, quando a minha representação, o Parlamento, saiba, li, o. Além da linha, deputada bancada, Freire Linn, Josefa Alvarez Pereira, rezeita, Haxuek Moro, rode, sai, aitonkaba, oitavo governo, tamo, Freire Linn, apoia o governo da UAL, rode, salva o mandato do governo, unê, la beleba, eleição antecipada. Mas que a deputada, bancada, oposição, reconhece, se da vota contra, executa o programa Govaronia, banheira envolve, e a govaron da UALU. Desde sempre, a mim sempre, é sentido do Estado. A mim nunca, a Xuxo Itmuru. Se agora, a Dago Freire Linn, naran, imiareu, e a lista do governo, porque foi convidado. Foi convidado. Convida para a tua dia, lá a Xuxo Itmuru. Nem a tua tete, não sei. A mim nunca, nunca se a Xuxo Itmuru. Não é, a minha filha, fala o sentido do Estado. Então, o governo, e da Cira Macari, e da Cira. o partido, mas toda a Anclar, a Cira, a Cira Macari, e da Cira Macari, e o Estado, e da Cira Macari, e da Cira Macari. Tem que ir para oen. Então, esse é o sentido do Estado. Desde que, e da Anbela, a tua segura, na Fátima, para o mandato, o seu governo, e da Cira Macari, e da Cira Macari, está segura. E a Anbela, é a Bela, a Cira Macari. e da Cira Macari. Mas, que no nem presidente do Parlamento Nacional, a Raul Noé, desexiste a costa Amaral, reafirma a posição cata, continua a exige ser fechado, atuá-lo de solução para o Parlamento Nacional. Quinta legislatura, o de Ramos, o governo, o governo, o legislatura, o governo, o governo, a maioria, a CNRT, e a Bajor, o governo da Oalo, e a Rússia, e a coligação, a MP, a comuna confiança, o governo, o governo refere. . E loro com a vice-presidente do Parlamento Nacional, para a falha vice-presidente do Parlamento Nacional. Acto iranê viola a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 99, número 3, regimento do Parlamento Nacional, artigo 17, con a vá competência presidente do Parlamento Nacional, Nian. Procedimento normal é, Parlamento Nacional, presidente do Parlamento, mas ira competência ato convoca a conferência líderes de bancada, onde aprova a agenda da plenária. Lima, vai ir a líder de bancada, se ira aprovou na agenda, mas que o presidente, halo despacho, vai de pleno, prepara a agenda da plenária. Se ira reunião líder de bancada, mas que a plenária, mostre a ira. A agenda, ida, neve que fixa, aprova, vai, loram, hoje. Se ira a agenda, uma tentativa, neve algo, neve fora, ou se, responsabilidade, e a situação do deputado Sira, bancada, senerte, racoa comete em cadeira, presidente Nian, no quase deputado, senerte, rodo, hambri, que a cadeira de coto, rodo continua a defender, posição presidente Nian, no argumento, a carta, laia dala, amba, bancada, tolu, atorada, o dedo, cadeira, presidente, parlamento, mas, beten, que lhe houve, se desolução, no, harro, escuvar, no, no, parlamento, fono, Fátima Pereira, e Lugayo, e Lugayo,